A atriz Beth Goulart chora pessoal ao lembrar a morte de sua mãe Niseth Bruno e comoveu a todos que acompanharam esse vídeo que a atriz publicou em suas redes sociais, bastante abalada pela perda da mãe, Niseth Bruno, foi vítima da Covid-19 no final do ano passado. A atriz Beth Goulart, sua filha, utilizou as redes sociais para fazer um desabafo e também a lembrança da sua mãe, a falta que a mãe faz na vida dela. Ela disse assim, é difícil, viu? Tem dias que é difícil mesmo, tem dias que é difícil, que a saudade é muito forte. Ontem eu vi muitos vídeos da minha mãe e relembrei da nossa parceria, como éramos tão ligadas. Amigas mesmas, companheiras, detalhou gente, Beth Goulart no vídeo. Vamos conferir agora gente um trechinho desse vídeo, aonde ela se emociona, né? Se emociona com a sua mãe aí que perdeu. Confira agora, depois deixa nos comentários a sua opinião sobre este vídeo e comente se você perdeu também a sua mãezinha e se está passando por um momento de luto ainda, porque é muito triste. Roda o vídeo. Tem dias que você queria ouvir a voz da pessoa, você queria ver o sorriso. Eu sinto muita saudade do sorriso da minha mãe. A energia de alegria que ela tinha, sabe? Ela chegava e iluminava todo o ambiente. Se alguém tivesse triste, às vezes a gente estava, porque é normal ficar triste. Mas parte da vida não tem como... A criança abre os olhos para a vida e ela não julga nada, e ela não tem preconceito. A pureza das crianças. E eu estou com muita saudade hoje. Mas a senhora está aqui comigo. Eu sei. Eu sei. Receba meu beijo e minha saudade. Eu te amo. A notícia agora, gente, é sobre o apresentador Luciano Huck. Se você conhece ele e gosta muito dele, comente aqui abaixo e deixa para ele uma nota de 0 a 10. Eu quero saber a opinião de vocês. Pois então, a gente, a notícia pessoal é sobre ele, porque ele tem data marcada já, pessoal, para deixar a Rede Globo, pois pretende disputar o cargo político na presidência do Brasil. Mundo informações do site UAU, Luciano Huck deve deixar a Rede Globo. Aliás, isso está previsto para ocorrer no meio do ano. O objetivo, então, é se filiar ao Democratas, partido que escolheu para disputar as eleições presidenciais. E, gente, será que realmente ele vai ganhar essa eleição presidencial? Vai ganhar do Jair Bolsonaro? Eu quero saber a opinião de vocês sobre isto, então comente aqui abaixo. Se você vai votar no Luciano Huck e acha que ele vai resolver o problema do Brasil, comente aqui abaixo também. E é isso aí, gente. Fico por aqui. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e deixe seu like, porque é muito importante para nós, não custa nada. É de graça. E até a próxima notícia. Tchau, tchau.